Você que já comprou o seu imóvel, mas tá aí matutando, pensando, viajando na decoração linda! Gente, a Tene tem o piso que você sonha. Aliás, não só o piso, mas o revestimento também pro banheiro, as ideias pra você fazer aquela mesa maravilhosa, aquela escada bonita, não é verdade, Solon? Nós temos marmoraria própria, tampos, pias, lavatórios... Mostra um pouco, o churrão é demais. Colunas, escadas, o que vocês quiserem, nós fazemos. E o bom é que eles têm pronta entrega, são quantos mil metros quadrados? Mais de 30 mil metros quadrados em estoque, um dos maiores estoques de mármores importados do Brasil. Importados da Espanha, Grécia... Importação direta, sem intermediários, meu custo é menor, meu preço é menor, pra atender você bem. Ótimo, ele vai lá pra fora e ele realmente espreme o fornecedor, viu? Ele viaja e traz pra você coisa boa. Agora tem produto nacional também, como o Travertino. Travertino Nacional, na medida 30,5 por 30,5, só 53,40 o metro quadrado, em 4 vezes sem juros, ou em até 12 pagamentos com pequeno acréscimo, eu aceito todos os cartões de crédito. Vem pra cá que vocês vão fazer negócios bons. Aqui em cima, crema perlata, tá bonito, hein? Lindo, na medida 60 por 60, só 98 reais o metro quadrado, abaixo do custo, hein? Ó, agora imagina a sua sala, que tá assim, esperando aquele piso com crema rosato como esse. É esse crema rosato ata de morrer, na medida 40 por 40, só 98 reais o metro quadrado, em 4 vezes sem juros. E a minha linha de granitos é fortíssima, tipo exportação, material lindo, a partir de 29 reais o metro quadrado, em 4 vezes sem juros. Cinza Brasil, na medida 20 por 40. Olha que bárbaro, gente, faz assim, traz a planta, porque eles vão fazer todo um projeto, porque os vendedores são todos arquitetos e eles realmente capricham. Hoje você sai daqui com o piso concretizado e pode ter certeza com a casa que você sempre sonhou. Eles são representantes exclusivos Quarela também, não é isso? Somos representantes exclusivos no Brasil do Quarela. Fazemos o serviço de colocação do piso, nos responsabilizamos pela obra do início ao fim. Temos produtos complementares, vendedores especializados. Chegou a hora de colocar mármores e granitos na sua casa e tem que ser aqui na Teneia. Então vem mesmo, você vai adorar. Não tem como ficar assim mais ou menos satisfeito, não. Aqui o cliente sai feliz da vida. E olha, segunda a sexta é das 9h07, no sábado das 9h05, no domingão das 10h até as 2h, a Avenida Marquês de São Vicente, número 23, está em frente ao Walmart. E tem a Avenida Ibirapoeira, número 2934, em frente ao Chave Ibirapoeira. Telefone. 36668080. A Teneia, eles dão um show, pode acreditar.